Como você se defende? Escolha um lugar silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão. E tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. Você estará se livrando de uma grande ilusão. Se aprender a observar, detetar e compreender. E, portanto, vir a ser capaz de eliminar algumas das suas defesas desnecessárias. E não há tão grande sofrimento, sequer uma prisão maior, do que viver uma ilusão. Apenas relaxe. Liberação. E sem rastrolei. Amém. Pois nesse planeta, nada é mais destrutivo do que a atitude das pessoas que se defendem sem haver necessidade. Amém. E não haverá nada que possa lhe criar mais desarmonia, mais inverdade, mais hostilidade, mais atritos do que este seu diverso leque de atitudes defensivas, tanto em sua vida pessoal quanto social. Amém. 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 Logo, observe suas infantilidades, as suas inverdades e distorções que acabam por se associar às suas reatividades e aos seus conceitos inadequados sobre as coisas, sobre a vida. E quanto mais você as investigar, mais aprenderá sobre o verdadeiro motivo para elas não estarem de acordo com a realidade, tampouco com a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora procure chegar a uma clara compreensão sobre como tudo isso vem sendo tão inadequado, destrutivo, desvantajoso e irrealista na sua própria vida. Legenda Adriana Zanotto 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 E depois compare essas suas reações inadequadas com o seu conhecimento, mesmo que ainda teórico e superficial, sobre o que seria expressar reações mais realistas, mais verdadeiras e mais produtivas. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Amém. Neste momento, procure apenas comparar e entender melhor os motivos de uma determinada maneira sua de reagir ainda ser improdutiva e irreal, enquanto outra já possa lhe parecer mais produtiva e realista. Amém. 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 Caso faça isso com paciência, sem necessitar exercer a sua agressividade, eventualmente as suas emoções começarão a acessar mais e mais os conhecimentos já existentes em seu cérebro, mas que até então ainda não detinha sua autorização para intervir nestas suas emoções. Amém. 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 quando o tempo chegar ao fim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto